Realmente uma partida difícil, muito orgulhoso da equipe que ela produziu hoje, porque tivemos um jogo no meio da semana bastante desgastante contra o Santos. O São Paulo conseguiu ter a semana cheia, então a gente previu um jogo bastante difícil, ainda mais o gramado ficou um pouquinho pesado com as chuvas aí. Então os atletas foram realmente bastante eficazes e fizemos uma partida em um bom nível. Acho que a gente está crescendo novamente e só parabenizá-los, porque realmente eu acho que a gente novamente mereceu a vitória.